Boa noite galerinha do canal, estou aqui na sede de copo, se pode ver aí, vendi aí, já desci da espera, estava aqui atripado. Eu vou estar pegando uma tatua aqui agora, um verdadeirozinho, atirei nela aqui, para aqui assim. Vila aqui. Verdadeiro grandão da alva. Uma maçã caçadinha aí, sucedida, pessoal. Vendeu um verdadeiro aí, beleza? É um macho. Tá gordo da hora. Tá gordo de verdade, tatu. Ó o posto do menino. Graças a Deus, vendeu, tatu. É um verdadeirinho aí, pô. Para mais.